Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Eu não estou aparecendo no vídeo porque eu estou doente, tá? Eu tenho rinite alérgica, né? E essa época aqui em Curitiba o clima muda e eu tô com os olhos inflamados, né? Tô sendo medicada, tudo, os olhos também estão inchados, né? Eu não vou aparecer, tá? Então, nós vamos fazer essa peça aqui, tá? Deixa bem confortável, a costura é aqui, nessa parte, olha, tá? Então, eu vou ensinar a fazer o molde G, que é o que eu uso, mas eu vou deixar, já está disponível em PDF o tamanho G, M e P, tá? Quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, onde eu deixo as fotos dos moldes, das peças, o link está aqui abaixo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, tá? Peça participação no grupo que eu aprovo com muito prazer. Não esqueça de me seguir no Instagram, ok? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem comigo, por estarem inscritos no meu canal, né? Isso aí vocês estão ajudando o canal a crescer, então, e eu tô sentindo que o meu trabalho é reconhecido, tá? E quero falar que tudo que eu faço pra vocês é com muito carinho, inclusive eu tô doente, mas tô aqui fazendo as peças, porque eu sei que tem muita gente, mas muita gente, porque eu recebo muita mensagem, muitas mensagens, que dependem muito do meu trabalho pro negócio dela dar certo, deles, né? Que tem homem também, tá bom? Então, vamos começar, um grande beijo pra vocês. Vocês vão cortar um retângulo de 14 por 18 centímetros. Cortou esse retângulo, faz isso, dobra ao meio. Vai medir, olha, dobrou ao meio, né? Dessa base pra cá, 5 centímetros. Tá? Deixa eu pegar o lápis. 5 centímetros. Desce Aqui 1 centímetro e meio. Aí eu vou riscar Daqui dessa pontinha, onde eu medi os 5 centímetros. Até Essa outra parte aqui, que é a parte de cima da máscara. Pronto. Aí eu vou fazer só isso aqui, ó, tirar esse biquinho. Pronto. Aqui, aqui é onde fica a dobra. Aqui embaixo. Eu vou medir 3 centímetros e meio. 3 centímetros e meio. E marca. 3 centímetros e meio. Aqui, também, que é a dobra, Agora, eu vou medir 2 centímetros e meio. 2 e meio. E da onde eu medi 3 centímetros e meio e 2 e meio, Eu vou passar Um risco. Pronto. Aqui, eu vou colocar dobra Do tecido. Do tecido. Agora, Vamos fazer isso. Vamos Cortar Essa parte aqui, ó. Da onde eu medi 3 e meio Até essa dobrinha. Vamos cortar bem em cima do risco. Pronto. Ficou assim. Vamos, também, cortar Essa parte aqui do nariz. Pronto. Aqui, nessa parte de baixo, Aqui é a parte do nariz, né? Nós vamos entrar 1 centímetro. Olha, dessa base pra cá, Nós vamos entrar 1 centímetro. E vamos passar Um risco Dessa pontinha Até aqui. Pronto. Aqui, é a dobra Do tecido. Quando for cortar, Posicione esse aqui. Porque tá a dobra. Então, Esse molde, Ele é O G Falo pra vocês sempre Que é o tamanho que eu uso, né? Eu vou deixar disponível O M E o P Também. Mas sempre eu falo O rosto De cada pessoa Muda muito De tamanho Formatinho, né? Tudo Gente É mexer aqui Na lateral Tá? Esse tipo de molde De modelo aqui Ele vai ajustar Muito bem Ok? Então, Esse É Vai tá em PDF Falei pra vocês, né? O G O M E o P Cortar Do mesmo tamanho Ok? Então, Cortei, tá? Do mesmo tamanho, né? Aqui Tô usando o tricoline De algodão Cortei duas Partes Principal e forro O elástico 21 centímetros Eu tô usando O número Seis Tá? Vamos fazer isso, né? Olha Olha como eu falei Dobra do tecido, né? Eu cortei aqui Com o tecido Dobra do tecido Dobrado Olha como é que fica Assim Agora Nós vamos fazer isso O que eu vou fazer aqui Vamos fazer da outra peça também Dobra Junta aqui Essas partes Essa outra aqui Olha Do outro lado Passar Um pezinho De máquina 0,75 Meu Pezinho de máquina Começa com retrocesso Continua por aqui Olha Nessa dobra Continua Com o pezinho De máquina Tá? Toda essa parte Tá? Começa com retrocesso Termina com retrocesso Fazer Essas duas Depois Que Passar Essa costura Né? Aí nós vamos Colocar Direito Com direito Tá? Essa aqui também, né? Faz a mesma coisa Passa Passa também, né? A costura Pezinho de máquina E vamos colocar Direito Com direito Junta Olha Aqui eu tô na parte Do nariz Juntar tudo certinho Né? As dobrinhas aqui Do meio Passar Uma costura Aqui Nessa parte de cima Desce Olha Aqui um pouco mais Essa lateral Você faz o seguinte Você desce Toda ela Com a costura Continua Aqui na parte De baixo Tá? E para Aqui Vamos deixar Essa lateral Pra desvirar A peça Vamos lá Então? Começa com retrocesso E termina com retrocesso E aí Vamos lá E aí E aí E aí Vamos lá. Gente, ficou assim, olha, quando eu passo a costura, eu sempre corto, né, um pouco, porque pra diminuir um pouquinho, deixo meio centímetro só depois da costura, mais ou menos, não precisa medir, tá? Porque ela ajuda a deixar a peça mais, com formato melhor. Então, agora, vamos cortar essas pontinhas. Aqui em cima também eu tirei, olha, um pouco, e aqui também, só não nas laterais. Vamos desvirar. Vai ficar assim. Eu vou passar bem essa peça, muito bem. Vou colocar pra dentro a costura pra onde eu desvirei, olha, pra essa abertura pra dentro, e vou também passar a ferro. Depois que fizer isso, eu vou passar uma costurinha rente, que é aquela costurinha que passa bem próximo a essa dobra do tecido. Vou passar uma costurinha aqui e outra aqui em cima. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer isso aqui. Posicionar o elástico, dobrar, essa dobra é de um centímetro e meio, aqui, e vou prender uma costurinha bem aqui, gente. Começa com retrocesso, termina com retrocesso e a máscara já está pronta, ok? Então, ficou assim a peça, tá? Só quero falar um detalhe pra vocês, quando vocês forem dobrar a lateral, as laterais, essa costura tem que coincidir, tá? A costurinha com a costurinha pra peça ficar bonita, tá? Então, já coloquei o elástico, fiz o nó e já inseri, tá? Deixei escondidinho aqui o nó. Deixa eu medir pra vocês quanto... Vou colocar as medidas dessa máscara. Vamos lá. Doze centímetros aqui. Aqui embaixo, dez centímetros e meio. Tá? Aqui em cima. Onze centímetros. E aqui na nossa lateral. Oito centímetros e meio. Tá? Então, a peça está pronta. Eu não vou colocar no rosto pra vocês verem como eu faço com todas as outras, porque eu estou doente, né? Estou com rinite alérgica, meus olhos estão inchados, inflamados, né? O lado esquerdo também. E eu não estou podendo, tá? Mas vocês que conhecem o meu trabalho sabem, né? Que as peças ficam muito boas, porque eu experimento antes, né? E olha, essa peça, as laterais dela, vai ter que franzir um pouco, tá? Quando colocar, vocês vão perceberem. Por quê? Porque ela tem que ter estabilidade. Quando franza um pouquinho, esse modelo, ela vai prender bem a parte de baixo e na parte do nariz. Ok? Então, deixe os comentários de vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? Um grande beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Um grande beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.